Música Faz comida aí, ó Ali no meio o fogo cai, vai Parou, irmão, parou, irmão, parou Vai ficar bonito, hein Não adianta não, a gente dá pro gala, aleluia Presta atenção Quando alguém quer uma oração pra expulsar o demônio Pra expulsar a enfermidade, meu irmão Ninguém fala assim, não, ó Sai, vai saindo Todo mundo fala, sai, sai Então fala com a autoridade, vai Ali no meio o fogo cai, vai Parou de feridade, não é sinistro Pra trás, irmão, assim, ó Assim, ó, pra trás, assim, sai Vai com a autoridade, sai Autoridade, sai Vai Ali no meio o fogo cai Todo enfermidade não existe Pelo santo nome de Deus Tem um sal de Deus aí, meu irmão Tem gente que vai sair daqui curada Aleluia Tem chuva de Deus aqui Pode estiverem dois homens reunidos No nome dele ele está Deus está aqui Aleluia 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 Boa chuva Ele está agora e está se formando no céu Tem a moral de bênção e poder O calor tão glorioso Tem igreja de Deus aqui Tem, tem 500 graus de puro Todo sangue e poder Pra fazer a enfermidade desaparecer Pra fazer o inimigo fugir de você O mundo indivíduo está só em mim A previsão de Deus diz que vai chover Levanta a sua mãe, profetiza aí, meu E desce o que for ao ver o saído Olhado e revecido por esse poder Agora o impossível É a ameaça de Deus Vamos lá Levanta a sua mãe, profetiza É a ameaça de Deus O campo vai descer Por esse poder Já começa a acontecer Se passa e desce, se passa, se passa, se passa Aleluia daqui Glória e aleluia de lá Inundando os irmãos Boa peça nas mãos Meus milhares de anjo Estilo imenso Tudo É de um lado vergonha É de um lado tem vitória Aqui na frente tem o pão Sendo batizado tanto glória Ali no meio o fogo cai Toda intimidade não resiste É de um santo nome de Deus Levanta a mão de ela no outro Já começa a acontecer Já começa a acontecer E faço dança, se passa, se passa, se passa, se passa Aleluia daqui Glória e aleluia de lá Inundando os irmãos Boa peça nas mãos Boa peça nas mãos Boa peça nas mãos Vejo milhares de anjo E milhares do fogo cai Toda intimidade não resiste Pelo santo nome de Jesus